Não fale mais o meu nome, não me telefone Você me esquece e some se eu te ver de longe Vira a cara, finge o que eu não vi Mas eu não vou mentir Vamos fazer assim Melhor não me procurar Porque morro de medo Pra te ver no ar A mão pra cima do céu, você Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Sem mim com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Ela não vale o real Mas eu adoro Onde estão os homens dessa noite? Somos do cantor favorito, meu amor A mãozinha vai De cá pra lá De cá pra lá Quem tá muito feliz dessa festa Bota a mãozinha pra cima aqui, ó Vai Galera de Minas Gerais A galera de Goiás Galera de Brasília Goiânia Respeita o nosso fim, bebê Por favor, não veja outra boca na minha frente não Respeita o luto do meu coração Que ainda não te superou É que só de imaginar Você E nós primeiria antes de salvar Você Virando o olho pra outro lado É melhor nem pensar É que eu não tô querendo Me algo destruir Deixa pelo menos o meu coração te esquecer Mais um pouquinho Respeita o nosso fim Não tô querendo Me algo destruir Deixa pelo menos o meu coração te esquecer Mais um pouquinho Chora, bebê Somente as mulheres Vai botando a mão pra cima A mão pra cima Vai De lá Pra cá De lá Pra cá É que eu não tô querendo Me algo destruir Deixa pelo menos o meu coração te esquecer Mais um pouquinho Não tô querendo Me algo destruir Deixa pelo menos o meu coração te esquecer Mais um pouquinho Respeita o nosso fim Muita saúde! Muita saúde! Muita saúde!